Na área rural de Resplendor, nessa ocorrência, uma curiosidade, o suspeito dessa ocorrência de Resplendor tem a mesma idade do suspeito de Gonzaga, 44 anos. Segundo o boletim de ocorrência, o homem jogou gasolina e atiou fogo na mulher de 38 anos porque ele não aceitava, Ivan, o fim do relacionamento. A vítima estava com o filho no colo quando foi atingida pelo combustível. Isso mesmo, Saulo. E a polícia militar foi acionada por funcionários do hospital de Resplendor, que foi onde ela deu entrada. A vítima, de 38 anos, estaria com queimaduras pelo corpo. O filho dela, uma criança de apenas 2 anos de idade, também ficou ferida no braço. Inclusive, Saulo, o estado de saúde dos dois é grave e a qualquer momento eles devem ser transferidos para o hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Tudo isso aconteceu na região do córrego da Vala do Rufino, zona rural de Resplendor. De acordo com o boletim de ocorrência, a motivação do crime é o fato do homem não aceitar o fim do relacionamento. A mulher relatou aos policiais que as ameaças eram frequentes e que, desta vez, ela não aguentou e saiu de casa. O homem, então, até o fogo, inconformado, até o fogo no corpo dela. O suspeito de ser o autor deste crime ainda não foi localizado, Saulo. E a Polícia Militar informou os hospitais aqui da região sobre o assunto porque ele também pode estar ferido. Qualquer pessoa aí de casa que tiver alguma informação sobre o paradeiro deste homem, sobre o assunto, pode denunciar, ligar para a Polícia Militar através dos telefones 181 e 190. Lembrando que a identidade de quem denuncia é preservada. A identidade não interessa. A informação sim. Saulo.